E deixa eu te contar mais uma coisa, que tem uma outra chamada para o Ilha Record que está na programação rodando, que tem uma cena de um segundo, gente, sério, ou menos, que mostra o Pyong deitado com uma outra participante. Já deu o que falar essa cena. A esposa do Pyong postou nas redes sociais que o casamento acabou. E essa notícia já está bombando lá no nosso ND+. Quem vai contar para a gente agora o que está rolando é a dona Grazi. Oi, Grazi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos que acompanham o Ver Mais. Pois é, o Ilha Record já está pegando fogo, cheio de tretas e confusões nas redes sociais. Na semana passada, a gente já tinha comentado aqui no Ver Mais sobre essa suposta traição do Pyong Lee. A esposa dele, a Sami, chegou até a defender o marido, dizendo que ele resistiu à tentação. Mas esse flame, essa chamada da Ilha Record com o Pyong na cama, com outra participante, deu o que falar. Nessa madrugada, a Sami postou nas redes sociais que errou ao ter mentido para ela mesma e que sim, o casamento chegou ao fim. No nosso portal, ndmais.com.br, tem todos os detalhes dessa treta. Acesse também o QR Code que aparece aí na tela. Babado! Volto contigo no estúdio, Flávia. Babado, né? Mas eu acho que aconteceu o seguinte, suposição, tá, gente? Ela deve ter visto esse um segundo, foi tirar satisfação e ele deve ter contado alguma coisa que a gente não sabe, gente. Por que eu não achei assim tão comprometedor, só deitadinho, do ladinho? Tá todo mundo muito ansioso, começa segunda-feira, 10h45. Um beijo no seu coração, Grazi. Agora sim, vamos falar do menino Ney, que continua, dizem, aqui nas nossas bandas. Fez dancinha com o modelo de Floripa, comprou nada mais, nada menos do que duas coberturas e o assunto está bombando no nosso site ndmais. E a Grazi volta para contar tudinho para a gente. Onde ficam essas coberturas? Sabe quanto custou, Grazi? Oi, Flávia. Sei sim. As duas coberturas ficam em Itapema e custam cerca de 6 milhões de reais cada. O Neymar segue aqui em Terras Catarinenses e a gente continua acompanhando cada passo do craque aqui na região. Inclusive, ele fez uma dancinha com uma modelo catarinense que repercutiu e muito nas redes sociais. O vídeo completo está no nosso portal ndmais.com.br. Você pode acessar também pelo QR Code que aparece aí na tela. Duas mansões e nem um convite para a gente, né, Flávia? Acho um absurdo. Um beijo, Grazi. Obrigada. Beijo.